A Caminho do Braga 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 Já faz o da cachoeira Ramonubit Estorou Oh O que é bonzinho menino Bala pizinho, bala abraçando Pizinho que paredão Ramonubit Oh Ela é nova, é indecente Ela capricha na zetada Dação de câmera lenta, ela é malvada Não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ela é malvada, é indecente Ela capricha na sentada, dação de câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Gostou Ai, mamãe E a pãozinha? Ai, 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 ai E aqui é isso? Ui Ela é malvada, é indecente Ela capricha na sentada, dação de câmera lenta, ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim É, ela é malvada, é indecente Ela capricha na sentada, dação de câmera lenta, ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ai, 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 ai Piseiro Fã Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar o rolê no morro De presente pra elas um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa o bom de passar Quem tem fé em Deus joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Deixa o bom de passar E fecha com a minha mão, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista E pra deixar Eu ia pãozinho Bota piseiro Bota o braçã Daquele jeito Uou Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um olé no morro De presente pra elas um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa o bonde passar Quem tem fé em Deus joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Deixa, deixa o bonde passar Quem fecha com o Japão joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Chama, chama, ué, é o Japãozinho, ué, fizeram o fã MC pelo fã, tamo junto, daquele jeito Japãozinho da Cachoeira, meu patrão, ué, ué Solta a guitarrinha mais safada do Brasil Hoje tem festinha, vamos dar um olé Liguei meu paredão e convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um olé Liguei meu paredão e convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forró, tem piseira, tem curtição Tem de manter, tem curuá Tem coroa, tem nóim Tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem piseira, tem curtição Tem de manter, tem curuá Tem nóim, tem as que brinca, as que não brinca Bota a pressão, bota a piseira E o japonzinho da cachê Ai meu Deus do céu A medição do paredão Assim Hoje tem festinha, vamos dar um olé Liguei meu paredão e convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um olé Liguei meu paredão e convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, menina Tem forró, tem piseira, tem curtição Tem de manter, tem curuá Tem nóim, tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem piseira, tem curtição Tem de manter, tem curuá Tem nóim Bota a baixinha, bota a baixinha assim Tem forró, tem piseira, tem curtição Tem de manter, tem curuá, tem nóim Tem as que brinca, as que não brinca Ai meu Deus do céu Tem forró, tem piseira Do japonzinho da cachoeira Bota a pressão Aumenta o som do paredão RIPO E a fãzinha Fiquei aqui, ali Tudo não prega hoje, hein Ela me escolheu Tava perdido no brega, observando a danar Sem intenção de fazer nada De longe a novinha só peca De quebra jogando arar E com cara de coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vidinho Ela falou, mão pra cima Armada com bundão Ela falou, mão pra cima Armada com bundão Ela falou, mão pra cima Armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela roubou meu coração Tava perdido no brega, observando a danar Sem intenção de fazer nada De longe a novinha só peca De quebra jogando arar E com cara de coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vidinho Perdeu Ela falou, mão pra cima Armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mão pra cima Armada com bundão O malandra roubou meu coração O malandra roubou meu coração Malandra O malandra frank Estamos Malandra E eu vou o meu coração O malandra Jopãozinho da Cachoeira Vai rebolando gostosinho pra mim E eu tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai, eu maceio Japãozinho da cachoeira vai lançar Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca cocarina, soca coarim Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, entra na vara, vai, senta aqui na vara Vai, senta na vara, lá bichinha safada Vai rebolando o gostosinho pra mim Eu tô chapado, já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai tomar setinho Jabãozinho da cachoeira, lança daquele putê Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor 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 Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, vai sentar na hora, vai, entra aí na hora Vai, senta na hora, bichinha safada Carca com carinho, soca com cara Eva, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a sua A boca, você tá com carinho, soca com carinho, soca com amor Ramonovitch Rarudum Que sente Ferticente Oh E o japonzinho da caixa O rabo dos caras E o japonzinho Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa Eu amo com as manias De querer sentar na peça Todo, todo o dia Perversa Eu amo com as manias De querer sentar na peça Todo, todo o dia E perversa Oh mulher perversa Perversa, hein? Dozinha Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa Eu amo com as manias De querer sentar na peça Todo, todo o dia Perversa Perversa Eu amo com as manias Eu amo com as manias De querer sentar na peça Todo, todo o dia Perversa Eu amo com as manias De querer sentar na peça Todo, todo o dia E perversa Eu amo com as manias De querer sentar na peça Todo dia gostoso Ela quer sentar na peça E perversa Ela é perversa Aqui no interior A pegada é diferente Depois que derrubaram o boi Na morena eu boto o tente Eu tô traiadando Do jeito que elas gostam Cujo encontrou a princesa da roça Vai ser a noite toda Em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Eu puxando seu cabelo E tu montando gostoso Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Eu puxando seu cabelo E tu fala Vai, Japãozinho Eu vou Eu puxando seu cabelo E tu fala Vai, Japãozinho Eu puxando seu cabelo E tu falando gostoso Aqui no interior A pegada é diferente Depois que derrubaram o boi Na morena eu boto o quente Eu tô traiadando Do jeito que elas gostam Hoje eu acho a minha Princesa da roça Vai ser a noite toda Em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho Eu galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Eu puxando seu cabelo E tu falando Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Eu puxando seu cabelo E tu montando gostoso Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho Eu puxando seu cabelo E tu fala Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho Eu puxando teu cabelo e tu montando gostoso Vai Japãozinho, vai Japãozinho Eu puxando teu cabelo e tu falando gostoso keine contributing Eu puxando teu cabelo e tu falando Vai Japãozinho, vai Japãozinho Toma, toma, toma Vem na pegada do rock Aqui só rola coisa fina Aqui só rola coisa fina O baile rola e ela desce Viva a bagaceira Que hoje o topo tá Tô sem limite no decote da novinha E ela mexe Vem aqui pro meu colo Que hoje o topo tá Vou parar de rolar no chão Sei que é luxo e quer sentir pisão Para minha diversão Torra o rabo e quer levar ramo Por quê? Porque eu sou poeiro Para mim esse amor vai na cama do colchão Porque eu sou bagaceiro Se acha que é bonita é gabonda e quer levar tapinha Ela quer sentar só Quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar se o corpo quer dançar Carrinha de safada quer levar uma pia Ela quer sentar só Quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar se o corpo quer dançar Carrinha de safada quer levar uma pia E o rio a pauzinha Rolação 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 Tô sem limite Tô sem limite do decote da norrinha E ela mexe Do young pro meu colo Que o rio a bagaceira Que o rio a pauzinha Para de rolar no chão Se o luxo quer sentir tesão E para mim a diversão Toro a biga é levar amul Por quê? Porque eu sou o uíru Uíru Para mim esse amor vai na cama do colchão Porque eu sou bagaceiro Se acha que é bonita é gabonda e quer levar tapinha Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, riva a bagaceira Ela quer sentar, se o corpo quer dançar Carrinha de safada, quer levar uma pia Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, riva a bagaceira Ela quer sentar, se o corpo quer dançar Carrinha de safada, quer levar uma pia E a pozinha da caixinha Bota pressão, bota piseira, remorambi Balazã, 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 balazã Chava, 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 chava no piso Rapa no biche Rapa no biche Rapa no biche Rapa no biche Rapa no biche